Hoje começamos uma nova série, o Diário do Rage Por que esse nome? Você vai saber logo mais E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, é o seguinte, hoje começamos uma nova série Pessoal, a ideia é fazer o seguinte Ter dois vídeos por dia no canal, dois vídeos por dia no canal E sendo que o primeiro vai ser um diário Vai ser naquela jogatina que eu faço normalmente Só que gravada, mas vai ter um detalhe diferente Vai ser na minha conta secundária Em busca da arena lendária Chegar ali na Liga 1, ali nos 4 mil troféus Eu tô nessa conta que tá com 3.327 agora Vocês viram que no vídeo passado eu tava com 3.500 Então você já sabe o porquê do nome da série diária do Rage É rapaziada, pode ser que no caminho aí dê muito ruim Então é o seguinte, o que acontecer vai pro ar Se eu perder, se eu der Rage, o que acontecer vai pro ar rapaziada Beleza? Então é isso, vamos começar então E aí é o seguinte, a ideia é lançar esse vídeo logo pela manhã Então a ideia seria lançar o segundo vídeo um pouco mais tarde E aí eu queria que vocês me dissessem aí nos comentários Que hora vocês gostam de ver os vídeos Beleza? Então comenta aí e bora lá Vamos, primeiro vídeo do diário do Rage E aí a gente vai saber como vai ser, mano Bom, é o seguinte, eu vou abrir, sempre vou abrir o jogo E já vou trocar uma ideia com vocês e ver o que tá acontecendo Bom, primeiro aqui vamos ver a missão Eu tô com um baú gigante Pra coletar, vamos coletar aqui esse baúzinho Ouro mais fornalha e também espíritos de fogo Ah, tem uma fúria, uma fúria Beleza, carta inútil, mas beleza Beleza, peça cartas ao seu clã e eu ganho 20 Seria exatamente o que precisava pra abrir esse baú gigante Mas não vai dar pra fazer agora pelo jeito Bom, vamos abrir aqui esse baúzinho de prata Ouro mais fornalha e mais tesla Beleza, nada de bom Vamos ver o que tem aqui no clã Vamos doar aqui um pouquinho no clã E vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada lá na minha Ah, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês A minha, o meu deck, cara O deck que eu tô trazendo ali pra vocês Eu quero saber se vai funcionar ou não Mas beleza, vamos lá, vamos aqui, ó Vamos dar uma olhada o que tem aqui Tá, tem coisas interessantes É, barril de esqueletos Arqueiras, príncipes, servos Cara, eu tô com quase 200 mil de ouro Eu vou comprar esses servos Eu vou comprar esses corredores 20 corredores por 100 gemas, vale a pena E deixa eu ver aqui o que eu faço mais, hein, mano Tá Eu acho que por enquanto eu não vou mexer mais muito não, viu, cara Eu, por enquanto, eu vou deixar assim Não, eu vou comprar esse barril de esqueletos aqui, vai Belezura Ah, 40 arqueiras, deixa pra lá Vamos, deixa pra lá E beleza, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos comprar essa oferta Vamos comprar essa oferta Então, bora lá Vamos comprar a oferta Uma hora depois Pagamento concluído Vamos abrir aqui o nosso baú gigante da oferta aí da nova arena, né, rapaziada Vamos lá Ouro mais um gigante Temos também um goblin lanceiro Flechas e a última carta, cabana de goblins Tá, a única coisa boa aqui foi o gigante realmente, cara Nada de bom depois Apesar que minhas flechas são tão ruins, cara Vocês não tem noção que a minha flecha ainda não mata nem servos ac... Mano, é triste Mas vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos upar aí algumas cartas lendárias hoje Hoje eu quero upar só carta lendária, rapaziada Bom, vamos começar pelo Spark, que é desse deck que eu vou mostrar pra vocês Que tá realmente muito forte Então vamos upar aí o Spark para o nível 2 Ah, mas o Spark, Bruno É, o Spark Vamos lá, 5 mil Foi pro nível 2, beleza E vamos aqui achar as outras cartas lendárias De lendárias eu tenho Mineiro pra ir pro nível 2 Mais 5 mil Show de bola, vale a pena demais, né, rapaziada Mineiro nível 2 Temos aí o Mago de Gelo para o nível 2 também Mais 5 mil É isso aí, terceira carta lendária upada E a quarta e última carta lendária upada É o Cemitério que vai para o nível 2 Isso mesmo, rapaziada Já estamos aí com as cartas no nível 2 Bom, e como eu disse pra vocês A ideia é jogar aqui e passar nervoso ou passar raiva Ou passar alegria, quem sabe Pra chegar rumo aos 4 mil troféus Então vamos lá Esse é o deck que eu vou utilizar O único problema é que essa carta aqui, ó O Gigante Tá muito fraca Eu acho que ela ainda tá muito fraca Mas vamos ver se ela vai funcionar, né, rapaziada A ideia não é sair ganhando tudo A ideia é jogar e mostrar a realidade De um push aí numa conta secundária Minhas cartas não são maravilhosas aqui Mas vamos nela, né, rapaziada Então vamos lá Primeira batalha do diário do rage Tomara que eu não dê rage nessa, né, rapaziada Vamos lá Esse vai ser o diário real, cara O que acontecer vai pro ar, mano Vamos ver Primeira partida Nada, nada Roteirizado Nada combinado É tudo a real Já começamos bem Pegamos um cara De mega cavaleira Eu vou precisar do Spark, mano Vamos lá que eu vou precisar do Spark Vai ser doideira, mano Eu vou precisar dele Vamos lá Deixa eu ver o que vai precisar Foi Tá no ar Tá no ar o Spark Tá no ar o Spark Vamos colocar aqui A nossa bruxinha Já foi o primeiro dano do Spark Já vai o segundo dano do Spark Foi, beleza E vamos ali agora Tentar dar um zapzinha Um zapzinha de sacanagem Beleza Show de bola Conseguimos nos livrar Do nosso adversário aí Com as tropas bem fortes Olha lá, hein, rapaziada Olha lá Vamos de arqueira aqui atrás Vamos ver se ele vai colocar Alguma tropinha fraca Ou se ele vai deixar Bater Bateu Bateu Beleza Beleza Estamos muito bens Bens, bens Estamos muito bens Muito bens Muito bens Olha lá O executor dele já foi embora Já foi embora Já valeu a pena Já foi embora o executor Vamos lá Vamos de gigante E vamos agora tentar fazer O nosso combo, né, rapaziada Vamos ver se ele vai deixar Ele já tomou uma paulada Na torre dele, hein Com o Spark, mano O Spark funcionou E novamente ele vem agora Com o Mega Cavaleiro Eu vou de Spark novamente E vamos ver o que vai dar pra fazer E vamos ver o que vai dar pra fazer Eu vou ter que colocar aqui A minha bruxa aqui desse lado Porque ele vai colocar provavelmente O amigo dragão infernal Vamos ver Porrada no Mega Cavaleiro Mais uma porrada Mais uma porrada Mais uma porrada Boa, mais uma porrada Boa Boa Show de bola Boa Boa, 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 boa Beleza, beleza Estamos conseguindo cuidar do nosso adversário Pelo menos isso tá dando muito bom Estamos conseguindo cuidar do nosso adversário Vamos bater um pouquinho ali agora E vamos colocar nossa arqueirinha aqui Pra dar aquela ajuda, né, rapaziada Agora complicou um pouco Bah, beleza Pelo menos a arqueira a gente não perdeu Vamos colocar nosso gigante lá na frente Ele deu bastante dano Nosso gigante lá na frente E agora a gente vai ter que montar ali a estratégia Vamos aqui travar nosso Nosso amigo dragão infernal Molecote E vamos Já foi pro saco Já foi pro saco É isso aí Show de bola Show de bola Show de bola Nosso amigo mega cavaleiro Tá enrascado Nossa, que delícia, mano Que delícia, mano Que delícia, mano Vamos até mandar uma carinha pra ele aqui Parece que deu muito bom Parece que deu muito legal Acho que vai dar realmente muito bacana isso aqui, hein, cara Vamos lá Opa, puxa, 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 puxa Nem vai precisar, nem vai precisar Morreu Morreu, morreu Morreu, já foi, já foi Ha, moleque Deu bom A primeira partida deu muito bom pra gente Isso foi bacana Isso foi bacana Agora me digam aí o que você achou do deck, cara O deck é muito bacana mesmo Mas É aquilo, né Eu preciso melhorar minhas cartas, mano Vamos lá Vamos mais uma na sequência Sem muita enrolação Vamos que vamos Pra próxima partida Vamos lá Esse aqui foi meio que pra explicar Como vai funcionar a série Então nós vamos jogar algumas partidas a menos A próxima a gente vai chegar já jogando, tá ligado Sem conversar muito É só jogar Ai, caraca Vamos lá Vamos ver se a gente consegue puxar ali Tá Beleza Vamos tentar ali Se livrar desse bárbaro De elite E vamos ver o que dá pra fazer aqui Ai Agora vai dar ruim Agora vai dar ruim Zap nele Pou Vamos ver se a gente consegue se livrar Ai, vai Nossa, mano Quase Pensei que ia dar Pensei que ia dar Tá bom, tá bom Tá valendo Tá valendo Ele deu muito dano aqui, hein, cara Ele deu muito dano aqui, mano Vamos lá Vamos tentar montar nosso combo, né, rapaziada Nosso combo ali Vamos tentar colocar o Spark Gigante na frente Será que ele vai colocar o O Mega O Eita, mano Triste, triste, triste Vamos colocar nosso gigante Eu precisava do balão Eu precisava do balão Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, Spark Boa, Spark Boa, Spark Boa, linda, Spark Linda, linda, Spark Vamos, balão Vamos, balão Boa Mano Que top, moleque Conseguimos derrubar a primeira torre Muito bom Gostei Boa, balão Boa, gigante Boa, moleque Vamos lá Agora temos que tentar segurar ali Os combos que ele vai trazer pra gente aí, hein, mano Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá Vamos ver o que ele vai trazer pra gente O que ele vai botar pra gente, hein, mano Vamos ver Coloquei minha bruxazinha aqui E vamos ver o que ele vai fazer agora Tô com o meu Spark na mão O meu Spark na mão Vamos colocar o Tornadão aqui E vamos tentar dar uma zapada aqui, ó Bom Beleza, beleza, beleza Não, não, não Não foca lá, não Não foca lá, não Meu Deus Nossa, meu irmão Jesus Cristo Jesus Cristo Vou colocar o gigante aqui do outro lado, mano Vou colocar o gigante aqui do outro lado Nossa, mano Busca, puxa, 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 puxa Nossa, 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 nossa Nossa, nossa, nossa Segura, segura, segura Isso Boa, moleque Boa, moleque Vamos, bruxa Vamos, bruxa Vamos, bruxa Vamos, bruxa Zap em tudo Beleza Nossa, mano Boa Boa, moleque Vamos, balão Vamos, balão Boa, 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 boa Explodiu, explodiu Explodiu, explodiu Nossa, foguetão em tudo Foguetão em tudo Vou colocar arqueira aqui Mano, vou ter que segurar aqui, hein Vou ter que segurar aqui, hein, mano Vou ter que segurar aqui, hein, mano Ele vai jogar, ele vai jogar bola de fogo Bola de fogo em cima de tudo Bola de fogo em cima de tudo, boa Boa Mano, mano Vamos segurar, vamos segurar, mano Vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar Nossa, nossa Não, não, não Nossa, mano, você é louco Até deu uma queda aqui, mano Você é doido, olha isso, mano Que doideira, rapaziada Meu Deus do céu Jesus Tá bom, tá valendo, rapaziada Quase quebrei aqui, mas foi bom Conseguimos a segunda vitória Mais 29 troféus E vamos aí em busca Dos 4 mil troféus com essa conta Chegamos a 3388 E galera, o vídeo vai ficando por aqui Mas é isso, é só o começo Amanhã tem mais E amanhã vai ser corredor Vamos entrar, vamos chegar Vamos jogar bastante A meta é colocar aí no mínimo 4 partidas Jogamos 2 hoje Conseguimos 2 vitórias Amanhã tem mais Diário do Rage Tomara que não dê Rage Mas é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Curtiu a ideia da Desse Desse ideia do Desse vídeo do Rage Esse diário do Rage Mostrando o caminho Para 4 mil troféus Já deixa o seu like Se inscreve no canal E vem para o Omega Se você quer um Clã top Rapaziada É nóis Um abraço Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau